Não, não te quero aqui, tão perto de mim Tu só trazes a dor, mesmo com o teu esplendor És linda, sexy, doce, com um toque afável Todos os momentos da nossa relação, isto será o mais desagradável Porque não consigo levar isto para frente, sabendo da tua infelicidade Serei responsável do amor que sinto por ti Faz-me sentir vulnerável, tenho um coração, não uma pedra Não sou uma máquina, não consigo ver-te verter uma única lágrima Acabou o meu humor próprio e a minha vida é uma lástima Se partires o meu coração, era o teu plano que conseguiste pôr-lhe em prática Amor, não chores mais assim, não Não chores, não chores Amor, não Não chores mais por mim Adeus, viver a vida É tudo o que te peço, sai daqui Sai, 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 sai Eu não te quero aqui Estão no meu coração, não te gritar, meu amor Estão no meu coração, sabendo da tua infelicidade Serei responsável do amor que sinto por ti Claro que sei que é informável tenho-me gostar em uma cobra Eu sou uma máquina, não consigo ver-te 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 não Um morro de trava no meu campo, não é meu próprio Diz-me o porquê de me fazeres isto Se sabes quando estás perto eu não resisto Deis tudo então pergunto-me por que desisto Se todos querem o mesmo e eu conquisto ou conquistei Não sei, sabendo que não és minha Não quero que sejas de mais ninguém Quando estás comigo nem sabes onde está o dia que a mim vem Que me impede de avançar então por isso não convém Não me comovas com essas lágrimas Não se luzes com esse perfume e arranja um outro alguém Amor não chores mais por mim Amor Viver tem mais sem ti Adeus Viver a vida É tudo o que te peço, sai daqui Não, não te quero aqui Tão perto de mim Oh, 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 oh Tu só traz esse a dor Mesmo com o teu esplendor Yeah, yeah 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 Oh, 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 oh pane um gasto leite três dois quatro Não, não me cheiro aqui, não me cheiro aqui Não me cheiro aqui, não me cheiro de mim Não me cheiro de mim Não tenho hoje, não sei que se não me acaba a mar Não, não te quero aqui Tão perto de mim